Você sabe que o canal não existe sem você. Na maioria das vezes, os vídeos, os temas, eles são pensados para responder a dúvidas que me são enviadas. E essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você não me segue ainda, não perca a oportunidade, me siga lá no Instagram também. Mas eu perguntei o seguinte, qual a sua maior dificuldade com relação a investimentos? E uma das dúvidas que eu achei muito pertinente foi o seguinte, a minha maior dificuldade é montar uma carteira simples, o mais simples possível, sem perder características de longo prazo. Eu achei uma pergunta tão interessante, porque nós estamos num momento onde parece que o bonito é você trazer ativos complexos para a sua carteira, muitos ativos. Parece que o bonito é complicar, quando na verdade nós podemos e deveríamos estar seguindo um caminho da simplificação. O simples que funciona. Investir tem que ser simples, não tem que ser complicado, não tem que ser complexo. Então é nesse sentido que eu trouxe esse vídeo, que eu trouxe esse tema, e eu quero mostrar hoje como você poderia montar uma carteira de investimentos com apenas quatro ativos, e que ainda mantém as características da antifragilidade, e que te permita sobreviver no longo prazo. Gostou do tema? Gostou do vídeo? Fica até o fim que eu vou te explicar, tintim pro tintim. Bora lá. Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos Balangandel, para não perder nem o vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo também. Eu gosto sempre de dar uma puxada de orelha, porque tem muita gente que está vindo aqui consumir o canal, e não tem coragem de dar um like, não tem coragem de deixar um comentário. Beleza? Então curta, compartilhe, você estará me ajudando, estará ajudando o canal, estará contribuindo também com a educação financeira. Beleza? Hashtag obrigado. Mas antes de nós falarmos dessa carteira, não posso deixar de lembrá-lo. O vídeo não se trata de recomendação de compra. É um vídeo de caráter educacional. Estou compartilhando o conhecimento. As decisões devem ser suas, depois de você ter ponderado, depois de você ter estudado. Mas vamos lá. Primeiro, o que caracteriza uma carteira de investimentos antifrágio, e que te permita sobreviver no longo prazo? No meu ponto de vista, são três características. Proteção caixa, proteção cambial, e agressão em renda variável. Eu já falei desses pilares em diversos outros vídeos. Se você já acompanha o canal, não deve ser muita novidade. E por que desses três pilares? Reduz tua volatilidade, mantém sua sanidade, permite que você durma mais tranquilo, nos diferentes momentos econômicos. Essa é a ideia central de uma carteira robusta, antifrágil, que te permita sobreviver no longo prazo. E aí, quando nós falamos dessas características, muitos acreditam que existe a necessidade de complicar. Quando não é verdade, você pode, sim, cobrir essas características da carteira que eu comentei, com poucos ativos, com quatro ativos. Inclusive, eu quero trazer para a gente aqui, a companhia do John Buggle, escritor do livro O Investidor de Bom Senso. E quem já leu esse livro, verá que alguns ativos que eu trarei hoje para essa carteira são facilmente referenciados nesse livro aqui. Fica a recomendação de leitura para você. E como eu montaria uma carteira de investimentos minimalista que cubra essas características da antifragilidade do longo prazo com apenas quatro ativos? Antes de mais nada, se você caiu aqui no canal de paraquedas, eu vou deixar um card aqui de um outro vídeo que eu explico como combinar esses pilares que eu estarei falando de forma bastante objetiva agora. O primeiro pilar é o quê? É a proteção com caixa. Proteção com caixa, gente. Tesouro Selic, muito fácil de ser encontrado aonde? Nas corretoras de valores. Entre 20% e 30% dessa carteira, eu deixaria no Tesouro Selic. Boni, pode ser no Conta, pode ser PicPay. Gente, não gosto dessas alternativas para a parte de proteção em caixa da carteira. Nada contra, mas depois também assista esse outro vídeo que eu falo do FGC, tá bom? Fica ligado quanto a isso. O segundo pilar da carteira, eu deixaria mais ou menos 10% aonde? Em proteção cambial. O que é proteção cambial? É você investir num fundo de investimento cambial. Também muito facilmente encontrado nas corretoras. Lá dentro da corretora, busca por fundo de investimentos, você vai achar os fundos cambiais. Não sabe o que é um fundo cambial? Também tem um vídeo que eu vou explicar aqui. Mas o fundo cambial, ele vai te dar uma proteção no câmbio. Proteção ao dólar, tá bom? E o terceiro pilar, aqui é onde mora a simplicidade dessa carteira minimalista. Quando nós estamos investindo em ações, há um termo chamado stock picking. O que é stock picking? É você selecionar pontualmente as suas companhias, as suas ações da Bolsa de Valores. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode investir em bolsa, investir em renda variável por meio dos ETFs, Exchange Traded Funds. Já fiz vídeo falando dos ETFs. Inclusive, é o coração desse livro. Investir por meio de fundos indexados, é você investir de maneira passiva, é uma forma, uma maneira de você investir de uma maneira bastante diversificada a um custo menor. Eu não vou entrar no detalhe do ETF, porque eu também já fiz vídeo. Depois você vai lá, assista. Mas essa parte da carteira, esse pilar, eu dividiria em duas pequenas partes. Uma, eu estaria investindo no ETF Bova11. Bova11, o Bova11, ele replica o índice da nossa Bolsa Brasileira e tem mais ou menos 60, 70 papéis dentro desse fundo. Ou seja, você já está diversificado em 70 ações, digamos assim. Do outro lado, a outra metade, eu estaria investindo aonde? Num ETF chamado IVVD11. É um ETF que ele replica o quê? O índice americano, o S&P 500, as 500 maiores companhias americanas. Então veja, a baixo custo você conseguiria diversificar em muitas companhias por meio desses dois ETFs e estaria se expondo a dois grandes mercados, o brasileiro e logicamente o americano. E veja a grandeza dessa simplificação. Eu vou puxar um gráfico aqui para a tela e para você ter ideia, o que nós fizemos? Então nós temos o Tesouro Selic fazendo frente à proteção caixa, nós temos o Fundo Cambial fazendo frente à proteção cambial, frente à desvalorização do real, e depois nós temos dois ETFs fazendo a agressão com a renda variável. Um ETF replicando a nossa bolsa brasileira e um ETF replicando a bolsa americana. Já estava esquecendo, como é que você compra esses ETFs lá na corretora de valores em algo que nós chamamos de Home Broker, já fiz vídeo como você compra a ação. É o mesmo esquema, tá bom? E pode ficar aquela dúvida, quanto rende uma carteira dessa? Eu não sei se, por limitações do YouTube, eu vou conseguir linkar todos os cards aqui nesse vídeo. Se não, busque aqui nas descrições que eu vou deixar o link deles também. Mas eu já fiz um estudo, já fiz um vídeo onde eu mostro que uma carteira com essas características tende a se rentabilizar historicamente na média anualmente entre 10% a 13% ao ano. Só que não se esqueça o que eu falei, na média podem ter anos que a rentabilidade é muito alta, podem ter anos que a rentabilidade é negativa. Por quê? Porque você está se expondo uma parte da carteira à renda variável. Então sempre use a sensatez, sempre estude e sempre pondere. E gente, eu não quero que você siga essa carteira, eu quero que você estude, eu quero que você pondere. Até porque eu particularmente prefiro selecionar empresas pontualmente na Bolsa de Valores. Mas é inegável que uma carteira minimalista como essa com apenas quatro ativos consegue cobrir grandes incertezas do mercado consegue te proporcionar uma antifragilidade e te permitir sobreviver no longo prazo. Duvida? Vamos lá. O que acontece se o risco Brasil aumentar? Se o risco Brasil aumentar, há uma necessidade do aumento de taxa de juros no Brasil para compensar o risco. Com isso, aumenta o quê? A taxa Selic. Se aumenta a taxa Selic, aumenta o quê? O seu caixa, aumenta o quê? O seu tesouro Selic. Agora, para o outro lado, se acontecer algum problema maior no Brasil e o real se desvalorizar, você está tranquilo também, por quê? Porque você tem fundo cambial. Agora, se o Brasil não avançar nas reformas, se o Brasil não crescer, você também está tranquilo porque você teria o quê? O ETF, o IVVB11 replicando a Bolsa Americana. E se o risco maior acontecesse? Qual é o risco maior de tudo dar certo? Você também está tranquilo porque, inclusive, você tem mercado brasileiro através do BOVA11. E, de novo, aonde comprar esses ativos? Bom, para Tesouro Selic, para fundo cambial, muito simples, abriu a conta na corretora. Corretora nada mais é do que uma prateleira de produtos, então, você vai lá buscar para o Tesouro Selic, fundo cambial. Beleza? Agora, para os ETFs, para o BOVA11 e para o IVVB11, você também comprará por meio das corretoras, mas usando o Home Broker. se você não sabe o que é Home Broker, se você não sabe como comprar, não se esqueça de assistir o vídeo que eu já linkei aqui ou na descrição de como comprar uma ação. É o mesmo conceito, tá bom? Eu espero ter conseguido ajudar você a entender que, sim, é possível investir por meio de uma carteira bastante simples, não precisa complicar. Supostamente, tenham ficado dúvidas. Se você ficou com dúvida, não guarde ela para você, mande aqui nos comentários ou me acione lá no Instagram, tá bom? Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!